Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Volpô, estou aqui confortavelmente instalado na minha caverninha, mexendo nesse site aqui, trazendo o que há de melhor, e é um dos produtos aí que a gente tem em promoção e que tem poucas unidades, e eu quero que você aproveite. Não perca a bobeira! Vou mostrar três produtos para vocês, esses produtos eu já mostrei aqui no site em detalhes, mas eu vou trazer isso aqui rapidinho, mas rapidinho mesmo. O pedal Helgo, esse aqui de 319x219, pedal de mountain bike mais barato do tipo clipe que você vai encontrar. Pedal que funciona, pedal básico, pedal honesto, pedal correto, com regulagem, compatível com o sistema Shimano, são os últimos pares, então você não pode perder, eu estou vendo que tem gente comprando pedal pagando mais caro por aí, se você não conhece a Jamuro Bikes, a gente tem loja aqui em Curitiba desde 1991, site desde 1999, vendendo na internet, atendendo o Brasil inteiro, tá? E sempre com grandes preços, com grandes ofertas, e olha só, uma delas é esse pneu aqui que está acabando, está acabando o Small Block 8, aro 29, 29, 2.10 de largura, 60 tpi, não é para tubeless, se você quiser usar por tua conta e risco não vai ter garantia, mas ele não é tubeless, é para você usar com câmera, mas está super barato, porque é um pneu dobrável, é um pneu que era 299 e agora está saindo 199, últimos pares não dá para perder, esse pneu também saiu esse final de semana aqui no nosso site, e está vendo também, cadê o outro, cadê o outro que está acabando aqui? E é o pneu também, que é o Pirelli Scorpion, Pirelli Scorpion, esse aqui, 29, 2.2, tá? Também em promoção, esse pneu aqui saindo a 129 agora, é verdade, pneu dobrável, uma caixinha bonitinha, também não é tubeless, também não é tubeless, mas também está com super preço também a 60 tpi, é um pouquinho mais pesado que o Kenda, é óbvio, e todas essas informações sobre peso, características, etc, 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 você vai encontrar na descrição no nosso vídeo aqui no YouTube, se você está assistindo isso aí pelo Instagram, corre no nosso site, tem link na nossa bio, e a gente sempre está deixando os links por aí também nos stories, beleza galera? São três produtos que estão... São três produtos que estão no final aqui, são as últimas unidades em promoção, então eu quero que você aproveite e depois não adianta chorar, tá combinado? Se você tiver qualquer sugestão, dúvida, perguntar a respeito de algum componente, algum serviço, pode deixar nos comentários o vídeo aqui, que na medida do possível a gente responde, e também pode mandar um WhatsApp pra gente no 419-9652-1076, tá combinado? Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!